Fala pessoal, tudo bom com vocês? Vocês devem estar se perguntando por que eu estou com estes óculos. E eu vou responder. Eu estou com estes óculos, pois hoje nós teremos uma experiência científica aqui no canal. Isso mesmo pessoal, nós vamos testar se é verdade ou mito que podemos inflar os balões como se fosse gás hélio com outro tipo de gás. Para fazer esta experiência, nós vamos necessitar de soda cáustica, papel alumínio, uma garrafa de vidro, os balões que iremos utilizar para encher. Aqui estamos utilizando balões tamanho 9. Além disso, 300 ml de água e um funil. O funil serve porque não podemos ter contato da nossa pele com a soda cáustica. Então vamos utilizar o funil para colocar a soda cáustica na garrafa. Lembrando que devemos tomar todos os cuidados para fazermos esta experiência. Não podemos ter contato, pois ela pode queimar a pele e nós não queremos isto. Tá bom pessoal? Primeiramente o que vamos fazer é colocar as 300 ml de água dentro da garrafa de vidro. E agora, após colocarmos as 300 ml de água, iremos colocar mais ou menos duas colheres de soda cáustica. Então pegamos, a soda cáustica ela vem em pedacinhos, como se fossem pedrinhas assim. Então iremos colocar uma. Iremos colocar outra. Colocando as duas colheres, vamos pegar, vamos fechar o vidro de soda cáustica, para não acontecer nenhum acidente. Após tirar o funil, o que fazemos agora é agitar aqui o nosso vidro devagarinho, não precisa mexer forte, para nós dissolvermos toda a soda cáustica na água. Após dissolvermos toda a soda cáustica na água, vocês podem ver que ela fica quase transparente. Todas as pedrinhas de soda cáustica somem e fica um líquido transparente, quase como a água. Tá bom pessoal? Pessoal, agora o que nós vamos fazer é pegar cerca de dois palmos de papel alumínio. Vamos pegar esse papel alumínio e dobrar ele bem, deixar bem amassadinho para colocar na garrafa. Agora após amassarmos bem o papel alumínio, iremos largar ele aqui na garrafa e logo em seguida iremos colocar o balão no bocal. Agora um aviso muito importante, nós estamos fazendo esta experiência, porém eu quero deixar bem claro que este gás que nós vamos formar aqui é o gás hidrogênio. Ele é um gás altamente inflamável e por isso eu não aconselho ninguém a brincar ou a fazer estes balões para festas de criança onde não terão o cuidado. Tá bom pessoal? Ele é um gás inflamável e nós não queremos nenhum acidente. Nós estamos fazendo este vídeo como título de experiência, nós queremos ver se é verdade ou mito. É claro que vai ter alguém que vai fazer para a sua festa, tudo bem, mas eu quero que vocês tenham noção, tenham ciência de que é um gás inflamável e por isso devemos ter todos os cuidados quando manipularmos ele. Tá bom? Então agora o que vamos fazer é colocar o papel alumínio aqui dentro da soda cáustica e já vamos colocar o balão. Pronto. Já colocamos o balão aqui no bocal. Vocês podem ver que, olha, o balão já começou a ficar de pé. O que que acontece? A soda cáustica, ela começa a dissolver o alumínio e então acaba liberando o gás hidrogênio. Como vocês podem ver, o balão está enchendo, está dissolvendo aqui o papel alumínio, está criando o gás hidrogênio, que é o gás que está inflando este balão. Por que que este balão aqui vai flutuar? Ele vai flutuar porque o hidrogênio, assim como o hélio, são mais leves que o nosso ar, que o oxigênio. Então por isso que eles acabam flutuando. Tá bom, pessoal? Vai levar de cerca de 5 a 10 minutos para inflar totalmente o balão e aí nós vamos ver se é verdade ou se é mito que nós podemos fazer um balão caseiro voar apenas com estes dois ingredientes. Tá bom, pessoal? Fiquem ligados. Então tá, pessoal, aqui está o nosso balão inflado. Eu acabei de amarrar um fitilho nele para conseguir segurar e agora vamos ao teste. Vamos ver se nós conseguimos fazer o balão flutuar, se ele vai voar. Então é um, é dois, é três e... Olha que legal, pessoal! Funcionou! Nós misturamos a soda cáustica com papel alumínio, nós criamos o hidrogênio, colocamos ele dentro do balão e ele está flutuando. Ficou muito legal, nós adoramos fazer esta experiência. Não se esqueçam, como eu já falei antes, que este gás é um gás inflamável, então devemos ter todos os cuidados ao lidar com ele, seja para fazer a experiência ou caso você vá fazer na sua casa, na sua festa. Ter muito cuidado e lembrando também que caso você queira inflar mais de um balão, você não precisa refazer a mistura da água com a soda cáustica. Apenas colocar mais um papel alumínio e então colocar mais um balão na boca da garrafa. Tá bom, pessoal? Não esqueçam de deixar o like aqui no vídeo, pois isso nos ajuda e nos motiva muito. Além disso, se inscreva em nosso canal. Caso você já seja inscrito, dá uma olhadinha se o seu sininho das notificações está ativado. E ao último aviso, siga o nosso Instagram, arroba canal TudoParaSuaFesta. Tá bom, pessoal? Tchau! Tchau!